Em primeiro lugar, eu acho que a medicina de Parágrafo passa por um tempo muito difícil, porque a gente se interpôs entre o doente e o médico e o seguro-saúde. Então, o médico não é mais médico. E só uma pequena parte dos médicos pode deixar de atender ao seguro. E isso eu tenho visto, não tenho ajudado, não opero desde 1996, não. Então, eu vejo, às vezes, atendo doentes que querem uma opinião minha, e vejo o que eles fazem, coisas absurdas. Para citar um caso, eu quero dizer que uma amiga de minha mulher, minha mulher lá de Aracuara, estava lá em Aracuara, ela foi ao médico e tinha um herpes-ostra. O herpes-ostra segue os nervos, e esse nervo até o costal, que é, ele atingia também o abdômen. E... Então, como ela tinha dor do abdômen, eu acho que ele nem examinou a doente, pediu os seguintes exames. Esofogáceo da colonoscopia, raio-x do estômago, ultrassonografia do abdômen, tomografia do homem, colonoscopia e tomografia da cabeça. E a doente ficou completamente pirada, porque pensou que estava com uma doença muito grave, que até o caipira sabe que é o cobreiro. Então, a medicina passa por um tempo difícil. Mas eu acho que o Bédio tem de continuar a estudar, a trabalhar, a evoluir, e como eu tive, me dediquei e dedicar-se, sobretudo, ao doente, isso que é importante, não é? Não é ir aos exames de laboratório, mas... apoiar-se na amnésia, no exame físico do doente, e aí fazer o diagnóstico. Porque a medicina dá grandes satisfações, que vale a pena viver, e quem realmente se dedica com amor à profissão, sempre terá grandes satisfações na vida. Obrigado. 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 Obrigado.